Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, vocês estão prontas para essa dica, gente? Eu já faço esse arquinho aqui, ele é um sucesso, só que eu nunca tinha trago no canal, né? E eu resolvi trazer, porque eu modifiquei, eu coloquei a fita lurex, tá vendo? E eu confesso que fiquei apaixonada, é fácil de fazer, lindo, ainda nem postei a foto lá no Insta e já estou trazendo aqui para vocês verem. Então vamos para o passo a passo, gente? Porque essa dica aqui é rápida, é valiosa, é fácil e é sucesso. Vamos para os materiais, tá? Nós vamos usar dois pompons. Aqui eu estou usando esse pompom pelúcia, ele é bem gostoso. É o mesmo modelo da tiara do arco-íris, tá? É o de 7, gente, 7 centímetros. Esse que eu vou trabalhar, ele não tem aquele elástico, mas eu vou colocar o passo a passo no Insta rapidinho com o que tem o elástico, ó. Então eu vou abrir ele na posição assim, só arrumar o pelinho e já vou colocar ele, ó, você vai passar a mão aqui, você vai achar um lugar que é o fechamento aqui, ó, a costura. Só não tem o elástico, mas a costura tem. Já vou deixar ele na posição que ele vai para o arco, ó. Aqui eu peguei um arco de dentinho, vou passar a medida para vocês desse arco colorido. Esse arco aqui eu comprei a dúzia dele, na pintando e bordando. O pompom, ó, 38 centímetros e meio, tá? É a medida do arco de dentinho. Esse é o flexível. O pompom eu comprei a Maria Bazar. Agora nós vamos usar fita lurex, essa daqui é uma tonalidade de azul, aqui na câmera não tá aparecendo bem, acho que agora apareceu um pouco. É um azul quente. Etiqueta, essa de cor é da Infinitua, tá bom? Então, dois pedacinhos de fita, essa tonalidade aqui é a 50, a de 10 milímetros, na medida de 7 centímetros e meio, que é para fazer o acabamento. Dois pedaços de feltro, dondo, bolinha tá, medida de 3 centímetros e meio para o acabamento, que é o que vai segurar o pompom. Cola, pega mil, gente. A minha já está pedindo outra, não tem não, tem bastante cola aqui dentro. Então, vamos lá para o passo a passo? Vou começar encapando o arquinho com a fita lurex. Vou dar uma selada nas pontas. Eu já cortei a fita na medida da tiara, 38 centímetros e meio. E ó, vou pegar mil, conforme eu apertei ela já estava. Vou espalhar bem na tiara. Você pode encapar com a dupla face, com a cola que você já está acostumado a trabalhar, tá bom? Vou fazer até aqui o final. A fita lurex, eu não desço, porque ela incomoda atrás da orelha, tá? A fita lurex, eu começo pela parte de cima. Eu só encapo mesmo a parte de cima com ela. E agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Eu pego aqui, ó, a fita número 2, vou dobrar, para encaixar aqui. Esse aqui que vai pegar acima da orelha. E ó, vou fazer o acabamento. Essa fita aqui, eu faço com a cola quente, espalhando bem. Abro, vou passar aqui agora, cola quente, na fita. E ó, vou espalhar bem a cola. O mesmo nós vamos fazer, aqui, deixa eu tirar esse fiapo, aqui do outro lado. Eu pego a fita, dobro, as pontas seladas, tá? Passo isso aqui. Aqui, ó, eu espalho bem a cola. E, ok. Aqui, vou fazer a mesma coisa. E, ok. Aqui, eu já vou colocar a etiqueta. Prontinho, gente. Eu vou deixar o contato, tá? Da Infinita, na descrição do vídeo. Enquanto a tiara vai secando, olha ali que lindo. Nós vamos fazer o acabamento, tá? O feltro, eu gosto de fazer esse corte aqui, ó. Você pode fazer com e sem o corte, tá? Só que esse, como não tem o elástico, eu gosto de colocar esse corte. O que tem elástico, eu não preciso colocar não, até porque tem dificuldade na hora de colocar o pompom, acertar bem o meio, tá bom? Então, esse acabamento é pro arco que não tem elástico. Esse aqui, ele tem o elástico, quer ver, ó? Pera aí. Esse rosa, ali, ó. O elástico tá passando bem aqui, tá vendo? Só que o elástico segura bem o pompom. E esse, como não tem o elástico, nós vamos começar colocando o feltro, tá? Que vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim. A parte pra dentro, lá. Quero desse jeitinho aqui mesmo, pra ficar bem seguro. Prender mais no arco do que no pompom. O pompom vai ficar preso isso aqui. Essas dicas aqui, gente, desses arcos que eu tenho dado, são mais pra acabamento, tá? No último vídeo, eu mostrei a tiarinha de gatinha, porque eu mudei o acabamento, e isso é muito importante. Então, ó, a mesma coisa agora. Vou colocar a outra parte. Ok. Agora, nós vamos medir a altura. Vou pegar a fita métrica. E eu vou colocar na medida de 13 centímetros, ó. Aqui. Bateu 13. Aqui, ó. Bateu 13. Voltar aqui. Aqui ficou 13 e um pauzinho. Aqui, ó. É. 13 e um pauzinho também. Então, eu vou adaptar, colocando cola quente aqui, por dentro, e aqui embaixo. Vou virar pra vocês verem, ó. Ali que eu coloquei cola, lá. O mesmo, eu vou fazer aqui do outro lado. Vou colocar aqui embaixo. Vou virar aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Prontinho. Prontinho. Aqui, ó. A base já está adaptada. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar o pompom. Então, eu vou pegar. Eu já tinha colocado ele na posição que eu abri aqui embaixo, né? Então, agora eu venho aqui, ó. Coloco cola quente. Coloco cola quente. Vou adaptar um pompom. Apertando bem, ó. Apertar bastante aqui. Gente, eu tô trabalhando com tanto com esse pompom, tá? Porque tá super em alta. Próximo vídeo aí que vai vir pra vocês é do chaveiro, tá? Eu já botei ele na caneta, na tiara do arco-íris. Então, eu tô trabalhando bastante com esse pompom. Agora, eu vou adaptar o outro. Porque tá super em alta, tá? Ele é muito lindo pra trabalhar. E, ó. Vou fazer o mesmo. Colocar. Virar. Pra adaptar ali, ó. Vamos lá. Ó. Olha como que o acabamento fica. E o pompom, gente, fica super firme. E olha que lindo que ficou esse azul. Você pode colocar mais pra cima também, tá? Aí você vai adaptar aonde você desejar. Deixa eu dar mais uma apertada enquanto tá secando. Pra ele ficar bem firme. E, ó. Tá aqui. Arrumar o pompom agora. O rosa. O verde. O amarelo. E agora o azul pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito, tá? E, Lilia, qual a mensagem que você deixa hoje? Meninas. Entre sonhar e realizar, existe um espaço, né? E esse espaço, ele requer muito da gente. Ele requer que num momento difícil, você aprenda a acreditar. Porque o momento difícil, ele testa a sua fé. E o que que é fé? É você acreditar naquilo que você ainda não vê. Então, se você acredita no seu sonho, se você tem disposição, perseverança, fé pra ir atrás, tudo é possível. Um beijo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica, gente, ó.